É isso aí, Taguara Bruno, eu queria apresentar o meu grande parceiro e amigo Gia Medeiros na guitarra. Recentemente, há uma semana, o Breno entrou para a banda com o Breno Pereira. Foi um grande prazer, a gente vem de Teresina e sai daqui muito satisfeito. Valeu a organização, o som é bacana e a galera também. A gente já escapada, o dia já começou. Tchau. E aí A TELA 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 O canso afinato do amor A concupiscência do filho Deixo na mão do meu Passar de sangue divino Que é pra você não render 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 Não render, não render, não render Não render, não render E agora quem Todo rap E morrendo Nas íntimas tendências Da moda e daquele Filho que eu não quero dizer Por que Será Tão importante O que que já teve Papai, mamão, mamão Bebava Do 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 Música 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 Música